E a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança mantém suas atividades na Brazilian Defense Day para promover maior aproximação entre os mercados de defesa e segurança do Brasil e do exterior. Na manhã do dia 24 de novembro, o evento teve como tema a integração dos Emirados Árabes Unidos. O Brasil tem buscado parcerias com diversos países. Estas relações podem se basear seja em fornecimento tradicional, seja em investimentos diretos ou ainda no desenvolvimento de projetos. O encadeamento de cadeias logísticas globais é uma meta do Estado brasileiro e da indústria que enxerga um valor neste tipo de ação, afirmou o presidente da Abindi, Sr. Roberto Gallo. E no mesmo dia, 24 de novembro, a Abindi realizou uma reunião com a Federação das Empresas Italianas de Aeroespacial Defesa e Segurança, entidade que desempenha na Itália o mesmo papel que a Abindi exerce no Brasil. A atividade contou com a participação do secretário de Produtos de Defesa do Brasil, Dr. Marcos Degô, e do secretário-geral de Defesa e diretor nacional de armamento da Itália, general Nicola Fossa Perna, bem como o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azarello. A reunião virtual foi pensada com o intuito de organizar a realização de um diálogo das indústrias de defesa entre os dois países. Com isso, ao final das conversas, foi acordado que as duas associações trocarão uma lista de projetos estratégicos dos respectivos países e que possam ser de interesses das bases industriais. E ainda falando da Abindi, a associação participou de mais uma ação em busca do apoio para a PLP 244-20. O diretor de projetos de relações internacionais, Paula Buquerque, se reuniu com o deputado federal, Major Hugo, que apoiou a ação. O projeto de lei complementar 244-20 é oriundo de uma nota técnica elaborada pela Abindi e foi protocolado no Congresso Nacional pelo deputado federal Luiz Felipe Orleansi Bragança. O PLP prevê isonomia tributária entre as empresas que vendem a partir do Brasil com aquelas que vendem a partir do exterior. Atualmente, os produtos nacionais contam com cerca de 40% a mais de impostos do que os produtos importados em outros países. A medida trará maior competitividade à base industrial de defesa e segurança. É uma ação que garantirá o crescimento do setor e manterá os recursos no país, além de garantir os empregos, explicou o diretor de projetos e relações internacionais, Paula Buquerque. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.